Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, hoje eu tenho uma dica bem especial aqui pra falar pra vocês. Eu tenho visitado constantemente a importadora Micolor que fica sediada em Jundiaí, São Paulo. Fui sempre muito bem recebido. E aí eu tirei algumas dúvidas com eles porque eu vejo e participo de vários grupos de sublimação no Brasil, tá certo? E aí o que acontece? Algumas pessoas reclamam sobre a temperatura mínima e máxima da prensa. E aí conversando lá com o dono da empresa, Micolor, ele falou, Alex, infelizmente as pessoas trabalham com a temperatura mínima e máxima iguais. Não está errado, porém, o correto seria colocar a temperatura mínima mais baixa e a máxima você colocar, por exemplo, 190 ou 200 graus. Então ele falou assim, Alex, faça um vídeo se você quiser ajudar o mercado para as pessoas que comprarem o nosso equipamento trabalhar com a temperatura mínima de 130 e máxima de 190 a 200 graus. Claro que isso aqui é um padrão, mas não uma regra. Você pode aumentar, dependendo da cidade que você estiver, da região que você estiver, pode estar mais frio e vai ser necessário você colocar a temperatura máxima, por exemplo, 200, 210 graus. Ou até mesmo manter, por exemplo, 130 graus a mínima e a máxima 190 a 200. Por exemplo, eu trabalho 190 aqui na comunidade web. E o que acontece? Você pode aumentar o tempo. Só que o mercado sempre fala 180 segundos, 190 segundos, 230 segundos, dependendo do produto que você está sublimando, tá certo? Bom também. Nesse caso, como vamos estar trabalhando com temperatura mínima e máxima, quando você coloca o produto, o substrato na prensa cilíndrica, esse produto está frio e ele rouba o calor, fazendo com que a temperatura abaixe. Não sei se você já percebeu, se você colocar lá a sua caneca de cerâmica, independente da marca, ela está fria, você percebe que a temperatura desce drasticamente. Já percebeu isso? Bom também. Então, é necessário, né? A Micolo passou essa configuração. Alex, coloca lá 130 mínima e a máxima de 190 a 200 graus, trabalhando de 45 a 60 segundos. Lembrando que isso é um padrão, porém não é uma regra, tá certo? No nosso treinamento, nós falamos para a pessoa colocar a mínima e a máxima 190 graus e trabalhar com 180 segundos, por exemplo, uma caneca de chope ou até mesmo de cerâmica, né? Caneca de porcelana, de cerâmica, como você achar melhor. Beleza? Porque simplesmente no Brasil, nós sabemos que nossa tensão é bem estável. Se você tem alguma dúvida, coloca assim, ó, energia elétrica e estabilidade. Coloca desse jeito, assim, com essas palavras-chave. Você vai ver lá uma descrição enorme falando sobre a nossa rede elétrica mesmo aqui no Brasil, que é super instável, tá certo? E para que você tenha mais vida útil no seu equipamento, tanto na controladora e até mesmo na resistência, ele passou para a gente colocar 130 mínima e a máxima de 190 a 200 graus. E aí o tempo vai variar de produto para produto. Lembrando que vai ser um processo diferente, né? Em termos de tempo, porque se você coloca 190, 190 e já coloca a prensa, ela vai contar lá 180 segundos, que seria 3 minutos. Porém, se você fizer 130 mínima e 190 máxima, tá certo? Colocar lá e pressionar o botãozinho, você vai perceber que não vai contar o tempo. Só vai contar o tempo quando chegar a 190 graus e aí vai contar de 45 a 60 segundos, que é mais ou menos o que a gente coloca numa caneca de chope de vidro, jateada ou transparente, numa caneca de cerâmica ou de porcelana, como você achar melhor. Beleza? Então eu vou mostrar aqui na prática para vocês, eu fazendo uma caneca de chope, porque eu vi algumas reclamações de pessoas, fazendo até com outras marcas que tem temperatura mínima que você sabe, tá certo? Tem muitas prensas cilíndricas no mercado, não importa se é com uma resistência, três resistências ou seis em um, não importa, tem muita prensa no mercado que é exatamente temperatura mínima e máxima, que é justamente para a gente tentar, assim, entre aspas, suprir o problema de energia e estabilidade que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Então se seguir essas regras aí, vamos começar a seguir de agora em diante, e aí se você tiver alguma dúvida, eu vou colocar aqui na descrição o contato diretamente da Micolor, beleza? Tá certo? Porque aí você vai ter que saber a configuração, né, em termos de tempo para alguns produtos, que vai ser diferentemente do que você vê no mercado, que a gente fala de 180 segundos. Porque, lembrando, que você vai ver agora na prática, que quando você coloca a temperatura mínima e máxima, ela baixa drasticamente a temperatura, e quando chegar a temperatura máxima que você definiu, por exemplo, 190 graus, aí sim que vai começar a contar o tempo. Só que não pode começar a contar o tempo por 180 segundos, que é o tradicional que você costuma colocar, porque senão vai torrar a caneca lá, sua estampa vai ficar péssima. Então, a gente vai fazer essa compensação. Se você colocar na ponta do lápis, cronometrar, né, colocar lá 130, 190, colocar a caneca e acionar o tempo, que não vai contar o tempo, só vai contar quando chegar a 190, você vai perceber que vai dar mais ou menos 180 segundos, ou seja, 3 minutos. Beleza? Então, vem aqui com o Titio que eu vou mostrar para vocês na prática, tá certo? Vem cá. Muito bem. Liguei aqui a máquina, tá certo? Vamos fazer a configuração. Vou pressionar o botão Mode uma vez. Está com 150 graus. Vou diminuir aqui do lado esquerdo. E vou colocar 130. Vou pressionar o Mode. Vai ficar as duas luzes acesas. E vou pressionar aqui, ó, a setinha. Tá 180 graus. Vou colocar 190. Vou pressionar Mode. Vai aparecer aqui o 7, aceso e o botão Time. Tá no tempo. Tá 40 segundos. Eu vou colocar 50. Pode ser de 45 a 50, tá certo? Com a sua experiência, você vai começar a pegar o macete. Lembrando que de caneca para caneca, isso varia, tá pessoal? Você está acostumado a fazer na caneca da Micolor, aí você vai fazer com uma caneca de outra marca e não dá certo. Cara, as canecas são diferentes. Tem espessura da parede, uma é mais fina, a outra mais grossa. Se for mais grossa, vai ter que colocar mais tempo, você entendeu? Ou mais temperatura. Então você tem que ficar ciente disso, beleza? Bom também. Então, vou pressionar aqui o botão, ó. O quadradinho, para começar a contar o tempo. Não está contando ainda. Não está contando ainda. Vou colocar a caneca, mesmo que não esteja contando o tempo. Vou posicionar aqui e baixar aqui bem levinho, certo? Muito bem. Você vai perceber que vai descer a temperatura e não está contando o tempo. É importante que você perceba isso. Não está contando o tempo, apesar de ele estar acionado. Então a caneca, ela está fria e ela está na temperatura mínima, ela rouba o mínimo possível e já vai pré-aquecendo a sua caneca, independentemente do serviço que você esteja fazendo. Pode ser uma caneca com colher, pode ser uma caneca de polímero, pode ser uma caneca de chope de vidro jateada, pode ser uma caneca de chope, por exemplo, de alumínio. Não importa o produto cilindro que você esteja fazendo. Ele está frio, ele vai roubar o calor e vai descer a temperatura. Com isso vai fazendo o pré-aquecimento até chegar na temperatura final, que nesse caso nós configuramos com 190 graus. Quando chegar nessa temperatura é que vai começar a contar exatamente 50 segundos que eu determinei, tá certo? E não como a gente fazia antes, 190, 190 e colocava 180 segundos. A maioria das prensas térmicas no mercado trabalha com temperatura mínima e máxima. Tem as suas exceções, ok? E aí, se você tem de outra marca e não tem temperatura mínima e máxima, esse vídeo aqui não é para você, tá certo? Faça o padrão que você, de repente, já conhece. Para quem tem prensa, seja da Micola ou qualquer outra marca que tenha temperatura mínima e máxima, é interessante trabalhar nesse padrão. Lembrando, interessante trabalhar nesse padrão, não. Esse é o padrão da Micola. Se você tem uma outra prensa de outra marca e tem temperatura mínima e máxima, entre em contato com o seu fornecedor, beleza? Para saber qual é a real temperatura mínima e máxima que é interessante você estar trabalhando. No caso da Micola, é 130 a mínima e 190 a máxima, tá certo? Até 200 graus também você pode estar trabalhando. Se você sentir alguma dificuldade na hora de fazer a sublimação, você aumenta o tempo, tá certo? Nesse caso aqui, vamos supor que desse errado, né? Vamos supor que dê errado essa caneca de chopp. Coloquei 50 segundos. Eu aumentaria mais 10 segundos para ficar 60 segundos, tá certo? Bom também. Para quem trabalha, por exemplo, com a máquina da Metalnox, Seria basicamente o mesmo processo, tá certo? A máquina da Metalnox, internamente, ela deve ter esse processo já de ter a temperatura lá, né? Correta. Porém, ela trabalha dessa forma aí. Você tem que colocar a caneca e depois acionar o tempo. Ela não trabalha com 180 segundos, com 200 segundos, como é o tradicional no mercado, né? Ela trabalha exatamente como eu estou mostrando aqui a da Micola, para quem tem Metalnox. Olha lá, começou a contar o tempo, 30 segundos, de 50 a 28, e vamos lá. Já tem uma ali atrás que foi feita, tá? Eu fiz três canecas. Enquanto está fazendo aí, eu vou pegar aqui a outra. Já vai apitar. Deixa eu até colocar aqui, ó. Um segundo. Pressiona para parar o tempo, tira aqui. Detalhe, quando você aciona o tempo lá para parar, ó, está aqui, ó. Está aqui certinho. Beleza? Vou tirar aqui para vocês. Olha só, perfeito, cara. Sem problema nenhum. Deixar aqui, ó. Olha aí, não tomo juízo, porque já tomo cerveja. E não sou de misturar. Perfeitinha. Deixa eu virar aqui o outro lado. Não tem nada queimado, nenhuma estampa queimada. E o processo certinho. Vamos mostrar aqui para vocês? Olha só. Olha só que bacana. Dá um close bem bacana aqui para vocês, ó. Viu só que interessante? É um processo diferente, mas que também dá certo. E seguindo as regras da Mi Color, você pode ter uma vida útil muito maior, tanto da sua resistência, como do seu equipamento. E vou falar para você, o segredo também está na pressão, tá certo? Você tem que saber controlar a pressão, porque não importa se você colocar 130, né, a mínima e a máxima 190, 200 graus, e socar a pressão, porque você vai estar forçando os filamentos que tem lá da resistência, e aí não vai adiantar nada, tá certo? Mas só de você trabalhar com 130 e 190 ou 200 graus a máxima, você vai ter uma estabilidade melhor na sua resistência, porque, como eu falei para vocês, se quiser pesquisar aí no tio Googler, coloca assim, estabilidade da rede elétrica. Você vai ver lá o tanto de reclamação que tem, até no reclame aqui, de equipamentos que dão problemas justamente pela instabilidade da nossa rede elétrica no Brasil, tá certo? Gostou desse vídeo? Clique em curtir, siga as regras aí da Micolor, se você tiver alguma dúvida, vou colocar aqui embaixo na descrição, no YouTube, na descrição do YouTube, porque geralmente eu coloco em vários grupos aqui do Facebook, e não é na descrição aqui, eu vou colocar lá no YouTube. Então, se você estiver assistindo no Facebook essa matéria, entra lá no nosso canal da comunidade web no YouTube, e verifique que tem lá na descrição as informações completas para vocês, se tiver alguma dúvida, para entrar diretamente com a Micolor, beleza? Eu sou o Alex Falcão, e você está na comunidade web. E vou falar para você, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Sabe por quê? Porque conhecimento ninguém tira de você. Até mais! E aí Obrigado.